Olá galera, quantas caixas é? 65 caixas. Hoje nós vamos abrir essas 65 caixas da Avon. Deixa eu passar a faca e vamos no esqueminha mais rápido. A gente vai fazer esse vídeo assim em 5 minutos. Né Dani? Aqui a gente tem o tônico capilar forte, que é o capilante de quedas. Ah, o novo Renew, que é o Perfect Skin. Lápis para a sobrancelha da Color Print. Nessa aqui a gente tem a colônia X-Felix e o secativo de esquina. Aqui já é o espalhante facial da Avon. Tá mostrando lá? Você olhou? Nessa altura tá mostrando lá? Só um minuto, deixa eu ver. Que hoje eu tô sem cameraman, viu gente? Vem um pouquinho mais à frente, ideia? Sim. Aí. Só estica a mão, qualquer coisa dá uma esticadinha na mão. Sim, tá bom. Mais um pouquinho. Aí, ótimo. Ô povo lindo, peraí pra melhorar a beleza. Colônia Surreal Sky. Colônia Spirit, masculina. Já o pré-cabelo do Homem-Aranha, esse aqui tá vendendo super bem, só gostoso. Nessa aqui é hidratante de pele morena e negra, de 400ml, com hidratante. Essa caixa. Hidratante Baby. Colônia 300km Max Turbo. Ó, agora eu posso mostrar minha aluninha, viu? Qualquer ideia. Hoje eu posso mostrar minha aluninha, ó. Também posso. Já de limpeza facial da Trunha. Base em bastão, bege da Color Trend. Aqui, shampoo 2 in 1, que é o... Caspa, esse né? Ponte Caspa, esse. Colônia a luz dos olhos seu. A máscara negra da Klurskin Colônia Musk Oxygen Colônia Algum Homem Ative Nessa caixa aqui é a Colônia Musk Energy Essa aí, ó Olha lá, o Robson fazendo bagunça nas caixas Fazendo bagunça já Colônia Refrescante Mas que Oxygen Renutimate Dia Nessa caixa aqui Máscara da Colortrend Essa é de alongamento Hidra plantinato é usar pra doce, 300ml Colônia refrescante bem de cima, de 300ml Refrescante de Máscara Marini Essa é de 150ml A pessoa quando não tem o que fazer, ela inventa, inferno Falou aqui, gente, que elas iam me pagar Ai, que ódio Ficou com calor, deu aí Calor, tô até gelada Colônia Colônia de Encanto, Energia é o novo Esse saponete de barra Meu pai, meu Muscle Titânio, de 150ml Colônia Colônia surreal, o novo Os lãs Cerca de quem não tem o que fazer Colônia 300km Intense É pra dar emoção, né Mosque Storm, 150ml Dá emoção, na hora que você matar o funcionário, eu quero ver A emoção que você vai ter Renultimate noite Até a Lady Gaga assustou aqui, que ela tá caindo, olha Nessa aqui, tem o Brilho Rolê Morango Sem briga E tem também Como chama isso aqui, Dani? Flyer Flyer, né Da colônia nova, ó Do surreal e o sã Colônia 300km Nitro Que é a nova também Essa do salento Colônia 400km 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 E aqui tem um faz churros, aqui foi o meu que pediu pra mim, viu, gente? Ah, quero ver se eu não vou comer churros, viu? É musk test de 150ml. Penil clareador, o clinical. Sabonete Encanto Energia, novo. Colônia Baby. Musky Energy, de 150ml. Colônia 300km Air Speed. Lápis Castanha Lolo, para as sobrancelhas, aqui. Protetor, eu quero o Baby. Lápis para a sobrancelha Castanha Moreno. Hidratante Novo da Kerr, com óleo de coco, de 200ml. Hidratante Natural, é Orquídea, 300ml. Colônia 300ml. Colônia 300ml, a mesi por hora. Colônia 300ml, 300ml. É chique, ele faz o 300ml. Colônia, musky e vulcan, de 150ml. Colônia 300ml. 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 esmalte a pontua bem clássico isso aqui, pó color tape de mate, bege e médio esmalte cristal rosa cristal é o melhor falar que não tem esses nomes base color trend bege claro bastão reneugenics dia noite aqui também reneugenics noite delineador líquido preto color trend musk e frete coloquei deixa agora eu vou deixar o saco daqui a pouco creme de hidratação para pés extra secos da colônia refrescante cruze em lavanda 300ml refrescante groselha e vitória regia essa nova também musk marine colônia estormentação hidratante care morena negra 200ml e aí acabou e aí acabou hoje é isso aí vou despedir do povo assim viu ideia com susto de vocês e aí e aí e aí e aí e aí e aí Me vinguei na mão